E aí galerinha ó, maquininha do Jax, adaptação, nós ligou tudo direto aqui, peraí doido, vai, dá partido, ó neném, o ventilador tá fraquinho, moço, o ventilador tá fraquinho, fraquinho, opa, peraí, peraí, ó, ó, caralho, que sai daqui? Vamos ver se fecha a concha, ah, fechou, fechou e abriu, vamos ver se ela se mexe, ó, ó o fio, ó, com o doido, viu, doido que achou o defeito, segura aí, não, fala aqui quem é o cachorro defeito, você que achou o defeito, é, aí eu falei, vamos ver se ela se mexe, ó, Opa, tá indo o óleo ainda, vamos ver se anda pra trás, ó, ó, pra frente, beleza, vamos pro lado de lá, pro lado de cá, vixi, tá com ar, tá com ar no sistema, mas ó, já tá se mexendo a mercadoria, tá se mexendo, Ai que doce, 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 feito mel, ó, ó, mas esse ventilador não tá certo não, doido, não tá nem fazendo vento, Muito fraquinho, vixi, Vixi, Puxei, saiu tudo, Vazando no óleo diesel, Tá em cima, hein, Ah, tá surto ali, ó, Tá surto na, ah, é a braçadeirinha ali, ó, Rapaz, tá apertado, Apertado? Essa braçadeirinha vermelha, Apertado, já mexi nela, né, Tá vazando, mas vazando com força mesmo, Ui, Aí a mercadoria já deu partida, Já, Movimentou, Mexeu pra lá e pra cá, Agora é o seguinte, Agora a gente tem que caçar, Nesse bolo de fio aqui, ó, A gente tem que caçar um pós-chave, Ligar na solenoide, Tem que caçar o fiozinho do óleo, Mas já, olha que benção, rapaz, Graças a Deus, Funcionou, mexeu, andou, Bateu, pegou na primeira, Agora não precisa caçar esses fios, Vê se mangueira, ó, Já achou uma mangueira, Um vazamento de óleo diesel, Aí, mecânica sardinha agora, Agora é alegria, Tchau, obrigado!